Relatando vários fatos desse louco mundão Eu já vi quando a maldade tenta entrar em ação Vários que se desbandido por botar um canhão Roubando o trabalhador, mano, tá de tiração E assim eu tô tranquilo, vou seguindo adiante Chavei no esportivo, lancei Volvo no poçante Pros bico e pros falador, segura, chuva o traçante Ninguém roubada, quebrada, cobrança é constante E o Vava já avisou, vou repetir de novo Que o efeito é dominó, se cair um vão cair todos O gatão já avisou, vou repetir de novo Que o efeito é dominó, se cair um vão cair todos Que o efeito é dominó, vejo o Vava, olha o corpo Relatando vários fatos desse louco mundão Eu já vi quando a maldade tenta entrar em ação Vários que se desbandido por botar um canhão Roubando o trabalhador, mano, tá de tiração E assim eu tô tranquilo, vou seguindo adiante Chavei no esportivo, lancei Volvo no poçante Pros bico e pros falador, segura, chuva o traçante Ninguém roubada, quebrada, cobrança é constante E o Vava já avisou, vou repetir de novo Que o efeito é dominó, se cair um vão cair todos O gatão já avisou, vou repetir de novo Que o efeito é dominó, se cair um vão cair todos Que o efeito é dominó, vejo o Vava, olha o corpo O Vava, olha o corpo Aorusso 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 Vava Aorusso Vava Aorusso Vava Aorusso Obrigado.